A Petrobras anunciou hoje mais um aumento, mas antes disso o litro do combustível já era encontrado a 6 reais e 38 centavos aqui na região. É só percorrer alguns postos de Aracatuba para perceber que o preço da gasolina já ultrapassou 6 reais. Os motoristas já nem se lembram da última vez que compensou encher o tanque. Ah, faz tempo, hein? Sim. Nem sei. Quanto foi a última vez que se abasteceu? Ah, já está com dois dias. E gastou quanto? Ah, 150 cada vez. O reajuste oficial comunicado pela Petrobras só passa a valer no sábado, mas por aqui, nesta sexta-feira, já tinha posto vendendo o litro da gasolina comum por incríveis 6 reais e 38 centavos. Está bem alto. Não tem como pôr álcool na moto, né? Tem que ser gasolina. Mas fazer o quê? Desde o início do ano, a gasolina já acumulava alta de 51%. Isso sem falar no reajuste de 7,2% que começa a valer amanhã. A Petrobras alega que é preciso subir os preços para que não tenha desabastecimento. E assim como o reajuste que veio antes do comunicado, o motorista também já está pensando em como não deixar o combustível pesar no bolso. Ah, não dá pouco, se for o caos. Ah, não dá pouco, se for o caos. Obrigado.